Vito Falcão, esse é diferenciado A partir de agora, nós tem um contrato A partir de agora, nós tem um contrato Vai ter que fazer tudo que eu falo Vai ter que fazer tudo que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai travar bucita na ponta do caralho Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai embaixo, vai embaixo, vai travar bucita na ponta do caralho A partir de agora, nós tem um contrato A partir de agora, nós tem um contrato Vai ter que fazer tudo que eu falo Vai ter que fazer tudo que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai travar bucita na ponta do caralho Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai travar bucita na ponta do caralho Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai travar a bucita na ponta do caralho Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai travar a bucita na ponta do caralho Pito Falcão, esse é diferenciado